Quem sabe você chegou aqui Querendo parar diz que vai desistir Se hoje Deus conte e não falar Será a última vez vai abandonar a igreja Se o batismo não é a solução O maior que seja a tribulação Quem conhece sabe bem como é Deus Ele nunca deixou só o filho seu na peleja Espera um pouco mais Não é hora de parar Deus sabe o que faz A gente tem que confiar E esperar Eu contemplo agora o teu sofrimento Está decretando neste momento A bênção que você tanto esperou Receba de Deus a vitória chegou Sei que não foi fácil Te sentes cansado Mas pelo amor de Deus Tu foste eu cansado Gemendo e chorando Chegaste aqui Tu, porém, vai até o fim Espera um pouco mais Espera um pouco mais Deus sabe o que faz A gente tem que confiar E esperar Eu contemplo agora o teu sofrimento Está decretando neste momento A bênção que você tanto esperou Receba de Deus a vitória chegou Sei que não foi fácil te sentes cansado Mas pelo amor de Deus Tu foste eu cansado Te amendo e chorando Chegaste aqui Tu, porém, vai até o fim Deus contempla agora o teu sofrimento Está decretando neste momento A bênção que você tanto esperou Receba de Deus Receba de Deus a vitória chegou Sei que não foi fácil te sentes cansado Mas pela mão de Deus Tu foste eu cansado Gemendo e chorando Chegaste aqui Tu, porém, vai até o fim Tu, porém, vai até o fim Tu, porém, vai até o fim Quando as portas parecem Estarem fechadas Espinhos diferem Na caminhada Querendo impedir O teu prosseguir Quando a tristeza é forte Dentro do peito Você pensa até Que não tem mais jeito Dizendo, meu Deus Não vou suportar Não pense assim Jesus está contigo Não te deixa só Ele venceu a morte Pra mudar a tua sorte E te fazer vencer Jesus está bem perto No momento certo Não há por que temer Quando o poder está em suas mãos Ele muda a tua vida Passar as feridas Ele é a solução Solução Afala céus e terra Pra te dar vitória Acalma a tempestade Fecha a boca do leão Abate os inimigos Que se levantarem E faz cair ao chão Porque ele é o Deus De solução Não pense assim Jesus está contigo Não te deixe só Ele venceu a morte Pra mudar a tua sorte E te fazer vencer Jesus está bem perto No momento certo Tão alto que temer Todo poder está em suas mãos Ele muda a tua vida Passar as feridas Ele é a solução Solução Afala céus e terra Pra te dar vitória Acalma a tempestade Acalma a tempestade Fecha a boca do leão Abate os inimigos Que se levantarem E faz cair ao chão Porque ele é o Deus De solução Jesus está bem perto No momento certo Não há por que temer Todo poder está em suas mãos Ele muda a tua vida 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 Ele é a solução 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 Abala céus e terra Pra te dar vitória Acalma a tempestade Fecha a boca do leão Abate os inimigos Que se levantarem E faz cair ao chão Porque Ele é o Deus de solução Solução Horas tão terríveis nessa vida Você passa sem achar uma saída Você grita por socorro Mas não tem ninguém por perto Parece até que você clama nu Deserto Cada vez a sua fé mais abalada Pois todos os seus planos derem nada O que restou da sua vida Foi só tristeza e sofrimento Mas você pode mudar sua história nesse momento Ele abre porta pra você passar Quebra cadeados, faz caminho no mar O sol fica parado quando o crente está na peleja Uma pedrinha basta para derrubar gigante Uma queixada é um arma, mata mais de mil Tua vitória é certa, seu mar já garantiu Ele abre porta pra você passar Quebra cadeados, faz caminho no mar O sol fica parado quando o crente está na peleja Uma pedrinha basta para derrubar gigante Uma queixada é um arma, mata mais de mil Tua vitória é certa, seu mar já garantiu Tua vitória é certa, seu mar já garantiu Tua vitória é certa, seu mar já garantiu Ele abre porta para o deserto Nem ao morrer de fome e sede será certo Mas o choro do veneno foi ouvindo lá no céu Deus desceu do trono e tem vitória a Ismael Deve abrir porta pra você passar Quebra cadeados, faz caminho no mar O sol fica parado quando o crente está na peleja Uma pedrinha basta para derrubar gigante Uma que chata é uma arma, mata mais de mil Tua vitória é certa, Jeová já garantiu Ele abre porta pra você passar Quebra cadeados, faz caminho no mar O sol fica parado quando o crente está na peleja Uma pedrinha basta para derrubar gigante Uma que chata é uma arma, mata mais de mil Tua vitória é certa, Jeová já garantiu Tua vitória é certa, Jeová já garantiu Jeová já garantiu Tua vitória é certa, Jeová já garantiu Senhor, Deus de Israel Que habita entre os querubins Só Tu és o Deus De todas as nações da terra Manda as Tuas bênçãos sobre mim Manda as Tuas bênçãos sobre mim Tu que fizeste os céus, os homens e as estrelas Inclina Teus ouvidos Inclina Teus ouvidos Ouve-me, eu Te peço Manda as Tuas bênçãos sobre mim Manda as Tuas bênçãos sobre mim São Teus alicerces da terra Ninguém prevalecerá pela força Só Tu empobrece, enriquece Te peço, Te peço Te peço Te peço a poção dobrada Manda as Tuas bênçãos sobre mim Manda as tuas bênçãos sobre mim O teu poder fez abrir o mar Mandaste fogo e queimou o altar Fizestes o sol parar Lá em Jericó Só tu levantarás o pobre do pó Manda as tuas bênçãos sobre mim São teus alicerces da terra Ninguém prevalecerá pela força Só tu empobrece, enriquece Te peço a poção dobrada Manda as tuas bênçãos sobre mim Manda as tuas bênçãos sobre mim São teus alicerces da terra Manda as tuas bênçãos sobre mim 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 Quando todas as portas do mundo se fecharem pra você Manda as tuas bênçãos sobre mim 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 Nessa hora de aflição Moisés foi se aglomar a Deus Foi a única solução E o Senhor lhe atendeu Fez o grande mar se abrir E o seu povo atravessar E do outro lado o hino da vitória Cantar, cantar Olhe pra Deus Há sempre uma porta aberta no céu Deus jamais desampara o céu Quando não há mais saída ele entra em ação Se for preciso abre o mar Mas te faz campeão No deserto prepara a mesa pra você Sempre está bem perto pra te socorrer Nos montes ou nos vales ele está contigo Hoje vence o inimigo Olhe pra Deus Há sempre uma porta aberta no céu Deus jamais desampara o céu Quando não há mais saída ele entra em ação Se for preciso abre o mar Mas te faz campeão No deserto prepara a mesa pra você Sempre está bem perto pra te socorrer Nos montes ou nos vales ele está contigo Por te vencer o inimigo Por te vencer o inimigo Por te vencer o inimigo É uma porta aberta no céu No deserto amém Mas te faz campeão O inimigo O inimigo E eu sei Eu não conheço, meu irmão, o teu problema O que faz você chorar tanto assim Eu só sei que estou aqui pra lhe dizer Que ainda não é o fim No mar de solidão e de tristeza Você sente o seu barco naufragar Mas o homem que caminha sobre as águas Está mandando tão somente confiar Ele é fiel, um moço que nunca falha Guerreiro forte, nunca perde batalha Quando todos dizem que não tem mais jeito É aí que ele mostra o poder Você não está sozinho nesta guerra Pra te abençoar, Deus para até a terra Todas as promessas ele vai cumprir Deste vale você vai sair Ele é fiel, um moço que nunca falha Guerreiro forte, nunca perde batalha Quando todos dizem que não tem mais jeito É aí que ele mostra o poder Você não está sozinho nesta guerra Pra te abençoar, Deus para até a terra Todas as promessas ele vai cumprir Deste vale você vai sair O inimigo está falando ao seu ouvido Investindo pra você desesperar Ele quer que você perca o controle E contra Deus chegue até blasfemar Mas o nosso Deus você já vem e conhece Sempre está em cima de qualquer situação O inimigo contra Deus não prevalece Deus tem a chave do inferno na mão Ele é fiel, um moço que nunca falha Guerreiro forte, nunca perde batalha Quando todos dizem que não tem mais jeito É aí que ele mostra o poder Você não está sozinho nesta guerra Pra te abençoar, Deus para até a terra Todas as promessas ele vai cumprir Deste vale você vai sair Ele é fiel conosco e nunca falha Guerreiro forte, nunca perde batalha Quando todos dizem que não tem mais jeito Quando todos dizem que não tem mais jeito É aí que ele mostra o poder Você não está sozinho nesta guerra Pra te abençoar, Deus para até a terra Todas as promessas ele vai cumprir Este vale você vai sair Deus é fiel Deus é fiel Amém 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 É hora de dar glória a Jeová, glória, glória É hora de buscar o seu poder, poder, poder Exalte e glorifique o seu santo nome Porque ele é grande, é um Deus tremendo E a sua vitória ele vai conceder É hora de dar glória a Jeová, glória, glória É hora de buscar o seu poder, poder, poder Exalte e glorifique o seu santo nome Porque ele é grande, é um Deus tremendo E a sua vitória ele vai conceder Muralhas vão cair O mal vai se abrir O anjo vai descer, trazendo vitória pra você E seu inimigo tentar te destruir, não vai conseguir Te amo a lar, você vai vencer Ele perderá o Senhor da glória e da greve já Quando ele pelece A gente tem vitória, começa a dar glória Se alegra e chora com o seu poder Quando ele fala Toda a terra treme, uma aldeia desaparece E a tristeza vai morar Como esse é da glória que você vai ver Glória É hora de dar glória a Jeová Glória, glória É hora de buscar o seu poder, poder, poder Exalte e glorifique o seu santo nome Porque ele é grande, é um Deus tremendo E a sua vitória ele vai conceder Se os profetas de boa Profetizarem contra você Não vai se cumprir, não tem mais porquê O Senhor da glória está a pelejar Quando ele peleja A gente tem vitória, começa a dar glória Se alegra e chora com o seu poder Quando ele fala Toda a terra treme, uma aldeia desaparece E a tristeza vai morar Como esse é da glória que você vai ver Glória É hora de dar glória a Jeová Glória, glória É hora de buscar o seu poder, poder, poder Exalte e glorifique o seu santo nome Porque ele é grande, é um Deus tremendo E a sua vitória ele vai conceder Quando ele peleja Quando ele peleja A gente tem vitória, começa a dar glória Se alegra e chora com o seu poder Quando ele fala Toda a terra treme, uma aldeia desaparece E a tristeza vai morar Comece a dar glória que você vai ver Glória 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 Se na sua vida já foi humilhado E se sente um derrotado A chance que em Deus não tem saída Nem tão pouco solução Nos teus problemas mergulho Até a força te faltou E só sente solidão Mas eu quero lhe dizer Existe alguém que ama você E quer te fazer um vencedor Quando Deus quer dar vitória Pra você, irmã Nos teus problemas mergulho Até a força te faltou E só sente solidão Mas eu quero lhe dizer Existe alguém que ama você E quer te fazer um vencedor Quando Deus quer dar vitória Pra você, irmão Quando Deus quer dar vitória Para os filhos seus Não importa os problemas Que surgirão Ele derruba as barreiras Quebra os bilhões Só pra dar vitória Pra você, irmão Quando Deus quer dar vitória Pra você, irmão Não importa o teu passado Nem a posição Multiplica pão e peixe E derruba o seu Só pra dar vitória Pra você, irmão Só pra dar vitória Pra você, irmão Pra você, irmão Pra você, irmão Pra você, irmão Solidão Solidão Não vai mais machucar Meu coração Jesus me deu saída A solução Pra eu sofrer Não quero mais Viver sofrendo Viver sofrendo Tanto quanto Já sofri Lá na cruz Ele morreu Pra me salvar Pra me salvar Hoje canto e sou feliz Porque Jesus é a razão Do meu viver Nada vai me impedir De exaltar ao grande Ele é tudo em minha vida Não vou desistir Seu amor é muito mais Do que as riquezas desse mundo Jesus é o amor maior Jesus é o amor maior Jesus é o amor maior do mundo Nada vai me impedir De exaltar ao grande Ele é tudo em minha vida Não vou desistir Seu amor é muito mais Do que as riquezas desse mundo Jesus é o amor maior do mundo Jesus é o amor maior do mundo Jesus é o amor maior do mundo Não quero mais Viver sofrendo Tanto quanto Já sofri Lá na cruz Ele morreu Pra me salvar Pra me salvar Pra me salvar Hoje canto e sou feliz Porque Jesus é o amor maior do mundo Porque Jesus é a razão Porque Jesus é a razão Do meu viver Nada vai me impedir De exaltar ao grande Ele é tudo em minha vida Não vou desistir Seu amor é muito mais Do que as riquezas desse mundo Do que as riquezas desse mundo Jesus é o amor maior do mundo Jesus é o amor maior do mundo Jesus é o amor maior do mundo O amor maior do mundo Eu posso contemplar O varão que agora aqui chegou Os seus olhos são como tochas de fogo Seus cabelos são como a branca lã Os seus pés são como a tão reluzente E a marca de cravo em suas mãos Rei dos exes, sua coxa está escrito Cossinto de ouro está singindo O filho de Deus é esse varão Ele é varão de guerra Só entra na batalha pra amanhã Passeia com crente dentro da fornalha Fazer um valente o cheiro do ar Quando as outras aguardam e operam milagres E se como que ninguém pode impedir Se abrir e se acordar os golpes da fé Tu verás que o varão está aqui Ele está passeando no meio da igreja Entregando vitória ao crente infiel Com bandeja de ouro distribuindo bênção Enchendo essa casa da glória de Deus A igreja estendece com a sua glória A poder e o som aqui neste lugar Onde ele está o milagre acontece O fogo do céu desce para operar Ele é varão de guerra Só entra na batalha pra ganhar Passeia com crente dentro da fornalha Fazer um valente o cheiro do ar Anda sobre as aguardam e operam milagres Ache como que ninguém pode impedir Se abrir e se acordar os olhos da fé Tu verás que o varão está aqui Pelos olhos da fé eu posso contemplar A cachoeira do espírito chorrando uma paz Como um rio envolvente a enxergar De poder, de glória e muita alça Pela fé eu vejo o inimigo vencido E a vitória esperada chegando aqui Se você crê de glória recebando Se eu vá decretar ninguém pode impedir Ele é varão de guerra Só entra na batalha pra ganhar Passeia com crente dentro da fornalha Fazer um valente o cheiro do ar Anda sobre as aguardam e operam milagres Ache como que ninguém pode impedir Se abrir e se acordar os olhos da fé Tu verás que o varão está aqui Ele é varão de guerra Só entra na batalha pra ganhar Passeia com crente dentro da fornalha Fazer um valente o cheiro do ar Anda sobre as aguardam e operam milagres Ache como que ninguém pode impedir Se abrir e se acordar os olhos da fé Tu verás que o varão está aqui 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 Mais uma vez estou aqui Mais uma vez estou aqui De joelhos dobrados Coração aberto Com lágrimas nos olhos É, eu vim aqui pra te dizer que te amo Jesus, de todo o meu coração, de todo o meu ser É, mais uma vez, Senhor, estou aqui pra te adorar E estou sentindo muita alegria no meu coração Te sirvo por amor, te sirvo por prazer Não for simples emoção Pois só o teu amor me faz sentir a paz Dentro do coração Te sirvo por amor, te sirvo por prazer Não for simples emoção Pois só o teu amor me faz sentir a paz Dentro do coração É, mais uma vez, Senhor, estou aqui pra te adorar Estou sentindo muita alegria no meu coração Te sirvo por amor, te sirvo por prazer Não for simples emoção Pois só o teu amor me faz sentir a paz Dentro do coração Te sirvo por amor, te sirvo por prazer Não for simples emoção Pois só o teu amor me faz sentir a paz Dentro do coração Dentro do coração Te sirvo por amor, te sirvo por prazer Não for simples emoção Pois só o teu amor me faz sentir a paz Dentro do coração Não for simples emoção Pois só o teu amor me faz sentir a paz Não for simples emoção Pois só o teu amor me faz sentir a paz Não for simples emoção って juste firme Jovem desperta, levanta O mestre te chama para trabalhar São muitas almas perdidas Que tristes abatidas estão a vagar E por que estás assim parado Negligenciando do que Deus te deu Não há mais tempo para brincar Mas de recomeçar, pois o mestre já vem Desperta agora a chamada de Deus Ainda está de pé Quantas almas se mando de ti precisando Para chegar ao céu O Senhor te escolheu Tantos dons te deu Para a obra fazer Antes que seja tarde Levanta e age Por que temer Muitos jovens hoje estão prostrados Já não sentem forças Já não sentem forças Para levar a cruz Iludidos com os prazeres do mundo Já não sentem-se a vinda de Jesus Mas se hoje a Ele voltares Entregando completamente o teu ser Ele te ajuda e perdoa Renova as tuas forças E te faz vencer Desperta agora a chamada de Deus Ainda está de pé Ainda está de pé Quantas almas clamando De ti precisando Para chegar ao céu Para chegar ao céu O Senhor te escolheu Por que temer Por que temer Por que temer Por que temer Desperta agora a chamada de Deus 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 Ele abre o porto até você passar Uma pedrinha basta parar de um bar gigante Uma pedrinha basta parar de um bar gigante Se eu vá já garantir Uma pedrinha basta parar de um bar gigante E abre o porto até você passar Uma pedrinha basta parar de um bar gigante Se eu vá já garantir Uma pedrinha basta parar de um bar gigante Se eu vá já garantir 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Você vai sair, ele é fria Mostra por que você não está Você vai sair Você vai sair Você vai sair Mostra por que você não está Você vai sair Ele é fiel, conosco nunca falha Guerreiro forte, nunca perde em batalha Quando todos dizem que não tem mais jeito É aí que ele mostra por que você não está Você vai sair, ele é fria Você vai sair Você vai sair, ele é fria Você vai sair, ele é fria Você vai sair, ele é fria Quando Deus quer dar vitória para os filhos seus Quando Deus quer dar vitória para você, irmão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando Deus quer dar vitória para os filhos seus Quando Deus quer dar vitória para você, irmão Quando Deus quer dar vitória para os filhos seus Quando Deus quer dar vitória para os filhos seus Quando Deus quer dar vitória para os filhos seus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto